O que é que distingue um ou outro formato, mas sim a indústria em geral de jogos clássicos que são trazidos para a atualidade e para que novos jogadores possam conhecer ou simplesmente a indústria do saudosismo que é muito valiosa. Bom, ontem saiu o Mass Effect Trilogia, Remastered, XPTO Edition, Legendary, whatever quiserem chamar, sabemos é que é um jogo que tem vindo a ser muito falado ultimamente, nas últimas semanas, meses, muita gente está à espera desse jogo, muito provavelmente pessoas que querem matar saudades da trilogia de Shepard, outros que não tiveram oportunidade de jogar e durante todos os anos ao veram falar no jogo nunca tiveram oportunidade de o jogar e é uma oportunidade então para agora entrar neste universo. E isso obviamente que me faz trazer um bocado este assunto do Easy Money para as editoras aqui para este blog e eu queria-vos falar um bocadinho sobre isso e portanto tentar compreender o que é este fenómeno, digamos assim, dos remasters. Portanto, aquilo que eu vos quero dizer é que é um negócio que já existe na música, já existe no cinema, filmes, remastered, obviamente estamos a falar que não há muito mais a fazer, alguma edição que saia com algumas cenas cortadas que foram incluídas, melhoria de som, assim como a música é a mesma coisa com algumas faixas que não foram gravadas, enfim, há sempre alguns bónus, mas os videojogos é algo que já se pode fazer, já é uma indústria com amadurecimento e que tem vindo a ser explorada, obviamente, por todas. Portanto, diga-se de passagem, é um negócio win-win para as editoras. Não há como esconder, portanto, aquilo que as experiências fazem, nomeadamente, é procurar oferecer a experiência que tiveram, que ofereceram no passado para a atualidade. E, obviamente, que isso é feito em diferentes níveis, lá está, os custos de produção são muito inferiores a criar um jogo de raiz e mesmo um jogo que seja um remake feito de raiz, não tem que se preocupar em criar personagens novas, criar cenários ou ambientes ou história, ou quer que seja, está lá os pilares feitos, mesmo que tenham que reconstruir tecnicamente, em termos tecnológicos, um novo motor, sei lá, trazer o jogo para a atualidade, não vai ser preciso, à partida, fazer muitas das etapas que um novo jogo necessita. Portanto, isso é um negócio que para as editoras interessa muito, obviamente, e por isso, do lado dos jogadores, reacender as saudades que tínhamos de um novo jogo ou, como eu disse, um jogador que nunca o tinha. Bom, aquilo que eu vos queria dizer, obviamente, e há que, se calhar, darmos aqui alguns exemplos do que é um remaster e um remake para vocês perceberem um bocadinho o mindset, obviamente que um remake posso vos dar, sei lá, Legend of Zelda Link's Awakening, recentemente na Playstation 5 o Demon's Souls, ou, antes disso, na Playstation 4 o Shadow of the Losses, são remakes, são jogos que foram recriados de raiz, mas a base já lá estava, a história, portanto, vai ao mesmo tempo atrás dos saudosistas e aqueles que jogam pela primeira vez não vão ficar assim tão chocados do género. É, 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 Fogo, isto é que era fixe na altura? Acho que está assim um bocado esquisito, gráficos da tanga, porque o jogo foi reconstruído para ser vendido como se fosse um jogo novo. Estão a ver a diferença? Bom, depois temos aqui três termos. Portanto, temos o remaster, puro e duro, epá, aí não há que enganar, é jogos que foram feitos e simplesmente aumentaram resolução para a atualidade, adaptaram-nos para correr nas plataformas atuais, enfim, temos, se calhar, exemplos disso, este agora, o Mass Effect Trilogy, o primeiro jogo, parece-me a mim que foi o que foi mais trabalhado, porque era o mais antigo, depois os outros são um bocado mais parecidos com os que foram lançados originalmente, mas não me quero aprofundar porque eu não os joguei, portanto, é o que eu ouvi dizer. Mas atenção a uma coisa, que o Mass Effect está a ser vendido a 70€, portanto, este negócio do saudosismo pode custar muito caro, obviamente, aos jogadores, portanto, não há aqui grandes abébias, quando sabemos que são grandes lançamentos, pá, 60€ para um jogo remastered que eu posso perfeitamente ir à partilheira buscar os meus jogos na Xbox, estão ali alguns atrás da trilogia, não precisaria estar a pagar tanto dinheiro para um jogo, mesmo que eu, pessoalmente, que não estou interessado, mas se estivesse interessado, mais rapidamente ir à partilheira do que ir buscar, portanto, comprar um jogo novo remasterizado. Bom, sei se é isso que me querem perceber, mas pronto, estava a fazer o exemplo com o remake, temos então os remasters, temos os remakes, e depois temos aqueles que levam aquele toque extra, aquele extra mile, que é, ok, temos um remake, mas ao mesmo tempo é um reboot, porque é um reimaginar da base, está lá. E dou aqui dois exemplos básicos, o Resident Evil 2 e 3, e reparem, o primeiro Resident Evil foi um remastered por e dur, portanto, aquelas visões de câmaras fixas, de cenários pré-renderizados, pá, não funcionou, porque a jogabilidade já não funciona, aquela jogabilidade, mas depois o segundo e o terceiro jogo, independentemente da qualidade, do 2 e do 3, há quem goste mais como eu do 2 do que propriamente do 3, mas foram trazidos, reescritos para a atualidade, portanto, deixaram daqueles cenários pré-renderizados para um jogo de ação na terceira pessoa, como deve ser. Estão a ver a diferença? Por exemplo, o Final Fantasy VII Remake, grandes liberdades criaturas, portanto, o jogo foi reconstruído, portanto, não tem nada a ver com o aspecto gráfico do original, foi todo recriado para a atualidade. Ainda houve ali twists na história, foi um jogo que foi partido em capítulos, estendido, digamos assim, e há ali algumas mudanças que podem ser, obviamente, mais ao gosto ou menos dos fãs, mas houve ali alguma preocupação em oferecer algo diferente do que propriamente Chapa 5 do original. Estão a ver, mesmo que fosse reconstruído de origem. Depois temos, obviamente, certos reboots e remakes, digamos assim, o Doom foi um jogo que não só foi algo para relembrar os fãs, que foi um dos primeiros FPS, obviamente o conceito de FPS nasceu com o Doom, como salvou a série. Atualmente, se for anunciado o novo Doom, está tudo excitado porque o Doom está outra vez na berra e foi salvo graças ao remake do primeiro Doom, digamos assim, dos últimos anos. Já recebeu, entretanto, a sequela e provavelmente vai receber mais episódios no futuro. Portanto, estou aqui a alguns exemplos. Embora eu começasse este globo por dizer que não vamos estar aqui a falar o que é um remake ou não, mas, se calhar, para contextualizar, sim que há esta necessidade, então, de tentarmos perceber o que é que é. Isto para dizer, à mesma, que seja um remaster, um remake, uma revisão, as personagens, histórias, montes de cenários, montes de ideias iniciais, já estão feitas. E já para não dizer que não é preciso fazer tanto marketing e que vocês sabem que grande parte do budget de um novo jogo, Triple X, seja agora anunciado, pá, vai para o marketing. Eles têm que fazer com que vocês fiquem com o hype e vontade de jogar, têm que nos convencer de que não conhecemos esta personagem, este novo IP de nenhum lado e temos que o conhecer e temos que ficar excitados, obviamente, para depois comprarmos o jogo. E esse dinheiro vai, esse orçamento é todo para o marketing, uma grande fatia do marketing. E as editoras com os remasters e rebuilds não precisam de gastar tanto dinheiro, precisam de gastar algum, obviamente, para anunciar que existe um remaster, mas está longe do budget. Portanto, win-win, mais uma vez, as editoras gastam menos dinheiro a fazer remasters ou rebuilds, como querem nos chamar, do que a fazer um jogo novo de raiz. Portanto, tenho aqui ainda mais algumas notas para vos dizer sobre isto. Portanto, há centenas, dezenas de títulos que têm sido portados e, obviamente, que há um mercado para isto muito importante e cada vez mais importante e começam a ser parte das receitas anuais das empresas ou das grandes editoras, as receitas vindas dos remasters. Portanto, estão a ver a importância que é. Obviamente que são jogadores a responder com a carteira e, se há interesse, um mercado pede. Obviamente que as editoras estão ali para oferecer. Temos que ser nós de acharmos justos ou não se o preço que nos pedem por este negócio das memórias, obviamente, se vale a pena pagarmos ou não para termos acesso. Eu vou-vos dar o exemplo. Ontem, mesmo joguei o Psychonauts para me matar um bocado de saudade. Fiz live do jogo. Muita gente que disse no chat e o Psychonauts, grande da classe que era, independentemente se o jogo está ou não e, se calhar, já vamos pegar outra vez no assunto do Psychonauts para vos explicar algumas dificuldades que podem surgir, obviamente, a fazer estes jogos. Mas, pronto, estava-vos eu a dizer, então, que isto é uma indústria muito grande e, obviamente, o win-win, como eu disse, 70€ por Mass Effect é apenas um exemplo de... Vamos, se calhar, daqui uns dias ou para a semana estou muito curioso para saber quanto é que vai vender o Mass Effect e vai-nos dar razão ou não se isto não é um grande negócio. A gente sabe que é. Já tivemos, obviamente, provas no passado que os jogos remastered são muito rentáveis. Eu tenho aqui estes números, uns números anotados que vocês vão... vai ser engraçado de partilhar com vocês. Mas, pronto, temos só... Nos últimos meses, o Nier Replicant tivemos o Pokémon Snap, o New Pokémon Snap, porque é basicamente recuperado mais um clássico. Tivemos... Vamos ter no próximo mês o Legend of Zelda Skyward Sword. Portanto, é um remastered que eu particularmente quero muito jogar. E, reparem, ali atrás, vocês podem ver aqui, eu tenho o original na Wii que eu joguei. Portanto, eu tenho o original. Uma versão até muito melhor que aquela que vai sair agora. E, portanto, eu quero jogar o remastered na Switch por razões que já aqui expliquei que não vou dizer agora. Enfim, mas durante 2021 vamos ter o remastered Prince of Persis and of Time. O Gothic nem sequer foi um grande RPG na altura. Shadebugs vai ser um remastered. O Kingpin, para quem se lembra deste FPS. System Shock já está a passar há uns anos. Vamos ter o Diablo 2. Enfim, muitos remasters que estão para aí a sair. Lá está uns, se calhar, mais cuidados que os outros. Portanto, o Diablo 2 vai ser um grande... encaixa-se mais no remake porque tem texturas, motor gráfico novo, etc. Tem uma série de situações novas. Apesar de dar para comutar entre as duas versões do jogo em tempo real. Mas pronto. Lembrem-se que estamos com uma pandemia muito grande. As editoras estão a adiar montes de jogos. Portanto, há muitas produções que estão a ser adiadas. Digamos assim, para 2022. E os remasters e remakes podem ser muito importantes para as editoras faturarem este ano. Portanto, daí não fiquem admirados se cada vez mais forem anunciados e forem lançados. E obviamente que o sucesso de um jogo remastered vai ditar o lançamento de mais jogos remastered. Não só dessa editora, mas outras editoras que olham para o lado e dizem se ele venderam tanto daquele remastered nós também temos jogos no nosso catálogo que também queremos faturar. E exemplo disso a seguir ainda esta semana a semana passada veio o público dizer que eu acho desnecessário esta informação. Andavam a vasculhar o catálogo de clássicos para saber qual eram os jogos que se calhar iam lançar em remastered. Crazy Taxi House of the Dead Man, come on. Isto é a grande. E reparem quando há muita oferta isto vai arrebentar um dia. Isto é a minha opinião é que vai ser um abuso tão grande que as pessoas vão pensar então eu tenho consolas novas e reparem uma coisa ainda queria começar o vlog até nesta que me deu a ideia para fazer este vlog foi o lançamento do Mass Effect mas foi um comentário de alguém que eu vi na Twitter a dizer Malta Mass Effect vale a pena comprar antes a versão da Playstation 5 ou da Xbox Series X ou S whatever e eu penso assim Phoenix yeah man compra-me qualquer porque tens uma consola de nova geração e vai jogar um jogo que já saiu há mais de 10 anos. Este é o mindset que existe neste momento para os remastered mas acreditem uma coisa se o mercado começar a ser inundado e quando começarmos a ver que a balança pende mais para lá dos remastered do que jogos originais os jogadores vão dizer basta um dia destes vão dizer chega mesmo já comprei este jogo não sei quantas vezes chega portanto isto fica aqui um aviso é a minha opinião vem cá para baixo eu tenho andado sempre aqui à guerra com o microfone e portanto estamos a viver uma era de quatro vais ficar quietinho não vais tenho mesmo que dar um jeito neste microfone malta peço desculpa eu nem sequer vou cortar isto para vocês verem a minha luta constante com este microfone microfone para certo para eu não posso mexer o braço parou estava eu a dizer que estamos a viver obviamente com as consoles nova geração que um computadores com cada vez placas gráficas e gastamos centenas e centenas de euros com RTX obviamente para jogar e se tivermos ideia de jogar jogos remastered estava eu a dizer que há algumas dificuldades se estivermos a falar de jogos 3D com polígonos transformá-los para a resolução atual de 4K não é muito difícil e pegando outra vez no Psychonauts eu joguei em 4K no PC que agora está gratuito no Game Pass joguem que é um grande jogo antes que saia o Psychonauts 2 mas notei que a grande dificuldade obviamente recriar ou melhor trazer as cutscenes os CGI's digamos assim da altura quando são jogos obviamente remasterizados como é o caso deste polígonos mesh dá para esticar perfeitamente os polígonos agora quando são CGI's de sequências pré-renderizadas nota-se neste jogo então notou-se bastante porque as próprias cutscenes eram geradas a partir do motor do jogo só que eram gravadas ou eram renderizadas depois num full motion de vídeo em CGI não eram cutscenes como agora se utiliza em tempo real com o motor do jogo e ao vivo de que isso nota-se a diferença muito grande e portanto essa é a grande dificuldade ainda agora o Command & Conquer que saiu há pouco tempo que foi bastante elogiado como um bom remastered mas depois as full motion de vídeos gravados na altura de uma resolução muito baixa atualmente são bastante ridículas entre aspas por causa da qualidade obviamente da resolução enfim o aspecto do remastered tem também outra coisa muito importante para os estúdios e há aqui um ponto a ter em conta muitos dos jogos remastered e remakes não são os próprios estúdios ou editoras que fazem normalmente até pedem pedem orçamentos digamos assim a estúdios externos especialistas nesta questão dos portos e em questão de fazer estes rebuilds e basicamente nem sequer ocupam as suas equipas principais a fazer estes remastered e vejam por exemplo o Diablo 2 não está a ser feito pela Blizzard foram buscar a Vicarious Division integraram da Activision para fazer o remastered que a Blizzard em si não o fez ainda pegando na Activision lembro-me por exemplo um remastered pode ser utilizado para a palpa a terreno para perceber se os fãs estão interessados ou não no regresso dessa história o Crash Bandicoot o Insane Trilogy os três primeiros títulos que receberam remastered feitos pela Toys for Bub foi um grande sucesso vendeu bastante e obviamente que abriu portas para o estúdio logo de seguida fazer a sequela oficial o Crash Bandicoot 4 que por acaso saiu-lhes o tiro pela colata que depois não vendeu tão bem lá está a nostalgia versus cenas novas portanto há muita gente a comprar porque se lembrava que jogou na infância aos jogos e está aqui um caso flagrante em que realmente houve um palpado a terreno lançou-se um quarto e depois até Toys for Bub foi incluído agora no Call of Duty podem ver um glock que eu fiz atrás sobre o assunto mas isto para dar esse exemplo mas um bom remastered pode também ser um extra para reforçar um produto que não esteja tão bem e que sejam lançados em bundle e mais uma vez trago-vos o exemplo do Call of Duty o Infinite Warfare que foi depois do Ghosts provavelmente o pior jogo da série só que saiu com a versão remastered ou remake digamos assim do Modern Warfare que é simplesmente o jogo mais importante da série o que o tornou o mainstream atualmente e obviamente que vendeu muito porque as pessoas queriam jogar o remake do Modern Warfare e depois desse Modern Warfare quando não foi preciso despegou-se e a Activision ainda foi vender passados 8 meses mais ou menos o remastered em stand-alone e obviamente deve ter vendido bastante eu tenho aqui números para vocês verem o Call of Duty depois o Modern Warfare 2 remastered vendeu 3.4 milhões de cópias portanto 3.4 milhões de cópias e atenção só na Playstation 4 porque foi exclusivo durante algum tempo só na Playstation 4 vendeu logo assim de início 3.4 milhões depois quando se deu no PC e no Xbox um ano obviamente deve ter vendido não tenho aqui os números vendeu muito mais portanto temos mesmo como eu disse estúdios especialistas nisto a Bluepoint Games por exemplo é um caso flagrante da qualidade que nos trouxe no Demon's Souls como eu disse ao bocado e o Shadow of Closes e o estúdio deu-se ao luxo de fazer não só o remaster do Shadow of Closes portanto o jogo que saiu na Playstation 2 depois eles fizeram o remaster para a Playstation 3 puro e duro remastered e depois fizeram o remake para a Playstation 4 e vocês vejam a diferente o mesmo estúdio a pegar na fonte remastered e um remake de origem e comparem os dois jogos e vejam que nada tem a ver em termos de qualidade de gráficos mas a base é a mesma o jogo é o mesmo os mesmos sítios onde vão num primeiro jogo original da Playstation 2 vão nas outras duas versões portanto há aqui um caso flagrante digamos assim do remastered e do remake a Virtuos Games é um estúdio nem sempre todos apontam com grande qualidade mas é um estúdio que começou por fazer assets e a ajudar os estúdios a criar jogos mas depois tornou-se também especialista em fazer remastered fizeram o Heavy Rain HD o Assassin's Creed o Axio Edition fizeram o L&R o Final Fantasy XII portanto todas estas versões remastered como outsourcing obviamente a ajudar então a fazer renascer os clássicos e pronto isto era o que eu vos queria falar sobre um grande negócio para os estúdios nós é que temos que responder obviamente se jogos estiverem em qualidade obviamente não me oponho e respeito muito quem decida comprar os jogos e quem decida jogar versões atuais eu como expliquei não tenho tempo para jogar tudo e obviamente que tirando algumas exceções porque assim eu não sou obviamente invulnerável aos remasters há muitos jogos que eu fico com o pulguinho atrás da orelha assim como é o caso do Skyward Sword e respeito obviamente muito quem joga e quem invista vamos ver essa indústria mantém este equilíbrio não abuso muito porque a meu ver se continuarem a inundar o mercado com remasters acaba por se perder um bocadinho depois também a visão para o futuro e nós queremos um equilíbrio muito grande ou melhor para mim o equilíbrio tem que ser muitas novidades e alguns remasters para equilibrar digamos assim com toda a importância que seja para a faturação das empresas mas digam vocês nos comentários se investem em jogos remastered se os adquirem por curiosidade porque nunca o jogaram e vão jogar agora como foi o caso do Mass Effect ou se vocês ficam todos doidos quando há algum jogo remastered ou remake de algum clássico que vocês gostaram muito e que o querem voltar a jogar nos tempos atuais partilhem comigo nos comentários obrigado mais uma vez por assistirem e vemos no próximo vídeo um grande abraço como é que as editoras sério vamos lá o terceiro terceiro take para quieto vai lá sério partilhem que graças próximo take e aí Amém.